Irmãos, com alegria que nós estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor e nessa noite comemorando nove anos desse ministério que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem abençoado neste lugar, amém? Graças a Deus, pro padre e irmão, pro padre e irmã que aqui está e pela presença do Senhor, principalmente porque se não for o Senhor não estaríamos aqui, não é verdade? Graças a Deus. Eu queria deixar uma palavra com os irmãos em Salmos 111, capítulo 111 de Salmos. Conforme você for achando, se coloque em frente nessa palavra do Senhor, amém? Amém? Capítulo 108, 111 de Salmos. Diz assim, Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembrar das suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor, deu mandamento aos que o temem. Lembra-se, Adam, sempre do seu conserto. Mostrou ao seu corpo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdadeiras e juízo. Fieis todos os seus mandamentos. permanecem firmes para tudo sempre. São feitos de verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Amém? Aqui o salmista, ele lembra das maravilhas que o Senhor fez em prol do seu povo, do seu cuidado para cada um de nós. E assim como o Senhor fez com aquele povo, ele fez conosco, nos redimiu, nos lavou. E hoje nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para glorificar-lo. Agradecer a ele por tudo que ele fez e por este lugar aqui que muitos, né? A maioria aqui dos irmãos da nossa igreja aceitaram a Jesus aqui neste lugar. E é com grande prazer que nós viemos à casa do Senhor, como diz no versículo 2, que fala assim, são procurados por todos os que nelas têm prazer a obra do Senhor, a vontade de Deus. Nós temos o prazer de estar neste lugar, de glorificar o Senhor, de exaltar a ele, de agradecer por tudo que ele fez por nós, principalmente pela salvação que nos foi chegada, que ele nos enviou, que ele nos deu através do teu sangue derramado naquela cruz. Vamos esta noite agradecer ao Senhor por tudo, por estes nove anos que ele nos sustentou, nos ajudou até aqui. Então vamos adorá-lo, vamos exaltar nesta hora. Eu convido você a estar orando por nós, para que Deus possa estar abençoando tudo nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Santo Deus, aqui estamos na tua presença, na tua gloriosa presença, Senhor, nos prostramos para te adorar, para te engrandecer, porque tu és Deus, tu és fiel, tu és maravilhoso, não existe Deus como tua, Pai. Tu és, Senhor Jesus, a razão de estarmos aqui nesta noite, para agradecer, para, Senhor Jesus, agradecer, Senhor Jesus, por tão grande salvação, pela tua graça, pelo teu amor, porque se não fosse o Senhor, Senhor...